Eu cuido do caso. Salve moçada, se é o Pina Voz, bom dia, boa tarde ou boa noite, boas-vindas a mais um vídeo no canal. Mais um vídeo aqui dessa maratona arcane que eu tô fazendo, esse aqui vai ser o penúltimo vídeo antes do lançamento da série, e a gente já falou das Irmãs Caóticas, do Domingo à Noite, do CEO da Sextech, do Ciborgue de Três Braços, e hoje é dia de falar da Cupcake de Chapéu, Caitlyn, a xerife de Piltover. Então, mesmo esquema de sempre, pra quem gosta da Cait, seja qualquer uma das versões, deixa o like, se inscreve, e agora se liga aqui. Caitlyn, a xerife de Piltover, é uma das ADCs mais velhas do LoL. Ela não é anciã, como a Ashe, por exemplo, mas ela é bem velhinha já. A Caitlyn é de 2011, e não apenas de 2011, como Caitlyn foi a primeira campeã lançada em 2011. E desde aquela época, Caitlyn sempre foi uma das ADCs mais populares, adoradas e jogadas. É uma personagem muito forte, e um dos principais motivos disso é o alcance de seu auto-ataque. Caitlyn é a campeã com o maior range de auto-ataque no LoL. Ela tem 650 de range no ataque básico, em seguida vem a Anne com 625, e aí vem a Nivea Ashe e Senna com 600. Por conta disso, Caitlyn é extremamente opressora na lane, já que ela pode ficar lá da PQP atirando, ela tem o E pra fugir, caso dê merda, tem o poke do seu Q, e tem suas armadilhas pra controlar a visão e o espaço da lane. O W de Caitlyn, Armadilha e Ordal, apenas põe uma trepe no chão, e caso o inimigo pisa, ela vai usar o headshot pra dar aquela lapada seca no cara. Essa é a versão final da skill que foi pro jogo. Durante o desenvolvimento da Caitlyn, eles estavam testando algumas coisas no W, e em uma das versões, a skill Armadilha e Ordal também colocaria um mato no local. Sim, a Caitlyn seria capaz de fazer um matagal no meio da lane. Pra quem não entendeu o porquê disso, é porque a passiva da Caitlyn estaca duas vezes mais rápido se ela estiver dentro do mato. Mas isso não foi pra frente, porque meio que bugava o jogo. A skill de botar o matagal gerava umas interações estranhas na lane com os monstros da jungle, os minions, os campeões, enfim. Eles resolveram descartar essa ideia pra evitar dor de cabeça. Mas o conceito não foi totalmente jogado fora. A Cait veio em 2011, passou-se uns anos, e eles resolveram resgatar essa ideia pra um outro campeão. E assim surgiu Ivan, o amigo da floresta. Tão chamativo quanto sua gameplay era o seu visual. Lembram da Cait antiga? A base do design era quase a mesma da atual. A diferença é que ela não usava calça e tinha um decotão. Basicamente, a Cait antiga era uma paródia, mas 18 dela mesma. Fora esse modelo de Playstation 1. E é por isso que a Riot aproveitou o lançamento de Arkane pra refazer a Caitlyn e introduzir um novo tipo de atualização. O ASO. Atualização de arte e sustentabilidade. Ao contrário dos reworks que mexem no campeão por inteiro, o ASO mexe apenas na parte artística sem encostar na gameplay. Ele mexe no modelo, mexe nas animações, nos efeitos, nas falas. A Caitlyn foi a primeira a receber um desses. Ela foi a que estreou esse novo tipo de atualização, que é feita pra aqueles campeões cuja gameplay não tem muito o que arrumar, mas ainda tem aquele modelo de Nintendo 64. Como era o caso do Timo, da Ari, do Lee Sin, que parecia um boneco bugado de FIFA, e claro, da Caitlyn. Que teve um feedback muito positivo nessa atualização e levou a Riot a continuar com esse trabalho. Além do modelo da Caitlyn, a lore dela, a biografia, também foi mexida pra ficar um pouco mais perto do que tava em Arkane. Lá no site, mexeram especificamente na sua família, os Kiraman, que agora estavam estabelecidos como uma das casas mais importantes de Piltover. Antes da série, a biografia da Caitlyn não deixava muito claro de qual família ela vinha, só dizia que ela era rica e a nós. Isso porque a família Kiraman, o nome Kiraman, nem sequer existia antes da série, ou se existia, não era mencionada em lugar quase nenhum, então é como se não existisse. Então a Caitlyn, que antes era basicamente só uma menina rica, agora faz parte de uma das famílias mais poderosas e influentes de Piltover. Ou seja, ela tá praticamente no topo. Agora um fato sobre a família da Caitlyn é que, na real, o sangue Kiraman vem da mãe dela, a Cassandra. O pai de Caitlyn, que chama Tobias, ele veio de fora e ele passou a fazer parte da família quando casou com Cassandra. E tem mais uma coisa, os Kiraman são uma família matriarcal. A Cassandra faz parte do conselho, é representante e chefe da família. E esse posto de chefe da família e representante no conselho seria herdado por Caitlyn. Porém, a Caitlyn, ela tinha outros planos, ela meio que saiu desse caminho e acabou entrando pra polícia. Na lore original, Caitlyn já é a xerife de Piltover, é uma moça de respeito, elegante, responsável, muito boa no que faz. Já na season 1 de Arkane, a Caitlyn... a Caitlyn existe, né? Agora uma coisa que não mudou é que, tanto na história original quanto na série, Caitlyn é uma excelente caçadora. Caitlyn aprendeu a usar o rifle ainda bem jovem e ela gostava de caçar. Ela caçava coelhos, pássaros, ela aprendeu a rastrear suas presas e acertá-las com uma precisão impecável. Essas habilidades de caça foram úteis em sua vida policial, investigando cenas do crime e seguindo os rastros dos bandidos quase perfeitamente. E o primeiro caso disso foi quando sequestraram seus pais quando ela ainda era bem jovem. Ela voltou pra casa de uma festa do Dia do Progresso, encontrou sua casa saqueada e seus pais tinham sumido. Ela seguiu os rastros e encontrou os bandidos e salvou seus pais. E os sequestradores trabalhavam pra um criminoso misterioso chamado C, que antes acreditava-se ser a Camille, mas aí veio o Lore e disse que era Corina Verasa. E esse sequestro teria afetado muito os pais da Caitlyn, especificamente a sua mãe, e a busca por esse C foi o que incentivou a Caitlyn a entrar na polícia na história original. Ela começou como investigadora particular e ela era muito, muito boa. Nisso ela acabou entrando pra polícia mais tarde, acreditando que os recursos a ajudariam a localizar esse C. Ela se destacou lá dentro e logo conseguiu o cargo de xerife de Piltover. E também uma roupa elegante e um chapéu legal. Porém, esse traje clássico da Caitlyn de Runeterra não é o traje que ela usa em operações especiais, é um traje mais casual. É o traje que ela usa quando tá em compromisso, quando tá trabalhando na delegacia ou quando tá tomando chá com Havaia. A Caitlyn, na verdade, tem outro traje, que é esse aqui, um traje escuro, todo equipado e uma boina. Esse é o traje de operações especiais da Caitlyn, ela se veste como uma verdadeira capitã do bop. Já a roupa em Arkane 2 é um pouco de mistura das duas, ela tem algumas coisas da Caitlyn clássica e algumas coisas da roupa de operação. E essa boina esquisita aqui também. Mas a Caitlyn também tem o seu lado menininha, ela é muito, muito fã da Serafine. É isso, essa é a Curiosidade 10. Serafine! Eu posso pedir um autógrafo ou ser inadequado? Vai se fuder, eu não pedi isso. Assim como a Fiora é francesa, mesmo sem existir França em Runeterra, a Caitlyn foi construída pra ser britânica. Isso inclui o visual da personagem, os comportamentos, o lance do chazinho da tarde e até a dublagem. Eu digo a dublagem original, não a brasileira. Pra quem nunca ouviu as falas da Caitlyn em inglês, lá ela tem um sotaque do sul da Inglaterra. Porém, diferente da Fiora, não trouxeram esse sotaque pra dublagem BR. Caitlyn tem 1,85 de altura, sim, ela é um poche. E durante o ato 1 da série, ela ainda é adolescente, tem ali os seus 16 anos. Já a partir do ato 2, ela tá ali nos seus 23 anos. É basicamente a mesma idade da Vibe. No LoL, a dubladora de Caitlyn é a Mabel Cesar. E eu vou falar pra vocês, se eu ganhasse 1 real pra cada vez que a Mabel participou da dublagem de um jogo online, fazendo uma tiradora de precisão que usa um chapéu enorme, vem de família rica, pode dar dash pra trás e luta ao lado de um brucutu que pode jogar os outros pro alto, eu teria 2 reais. O que não é muito, mas é curioso ter acontecido duas vezes. Pra quem não sabe, a Mabel também dubla a Ash em Overwatch, uma personagem que eu amo, foi minha terceira mãe no jogo, eu pago um salgado pra quem acertar os dois primeiros, e essa personagem é basicamente a Caitlyn Cowboy. Até a parte de ter um ajudante 3 vezes o tamanho dela e nascer em uma família rica. A diferença é que os pais da Ash não eram pais muito bons, eles davam mais atenção pro dinheiro do que pra ela, e nisso ela acabou se rebelando e virando uma criminosa. É basicamente a Caitlyn do outro lado da lei, a Caitlyn se não tivesse tido a atenção dos pais. Por fim, a curiosidade de referência que eu deixo por último. Essa fala aqui da Caitlyn. O crime é comum, a lógica é rara. É uma referência direta a Sherlock Holmes. Além disso, na skin Pulsefire, ela viaja entre universos, linhas do tempo, dimensões, sei lá. E essa skin é recheada de referências. Por exemplo, De Volta pro Futuro. Matrix. E até referências ao próprio LOL. Ela quebra um pouco da quarta parede quando pergunta isso aqui pro Ryze. Pra quem não entendeu, é porque o Ryze, ele já deve ter tomado uns 6 ou 7 reworks. É o campeão que mais tomou rework na história do LOL. Enfim, rapaziada, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E boa noite. E boa noite.